Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, como é que cês tão? Galera, eu espero que 100% e é o seguinte, ó, falta pouquíssimos dias pro dia 19 de novembro, tá? Onde certamente cê vai ter ali planejado comprar um Playstation 5 ou até mesmo já fez a sua pré-venda e vai pegar o console na loja no dia do lançamento. Tá, eu também planejo isso desde que o console foi anunciado. Aliás, não tem sensação mais da hora, né, mano? Que cê recebeu uma ligação da loja que cê comprou o videogame e eles dizem, né, pode vir buscar o videogame, que ele já chegou. Porém, recentemente a Sony confirmou no seu blog oficial que todas as vendas de PS5 não vão chegar nas lojas físicas, tá, galera? Pois é, infelizmente pra muita gente, cê não vai poder, né, ir lá na loja e comprar o console. Cê só vai conseguir comprar um PS5 em lojas online, tá? Isso significa que nenhum Playstation 5 vai tá disponível nas lojas pra compra no dia do lançamento. A Sony até complementou dizendo pra gente não planejar, né, acampar ou fazer filas na porta de algum revendedor local no dia do lançamento do PS5, tá, pessoal? Pra quem já fez a pré-venda do console online vai conseguir, né, garantir ele no dia do lançamento tranquilamente, eu acho. Mas se você espera, né, ir naquele seu amigo lojista pra comprar o console esse ano, pode esquecer, tá? Isso não vai acontecer com tanta facilidade. A Sony afirmou logo depois que isso é decorrente da pandemia, tá, galera? Ou seja, pra gente evitar, né, aquelas paradas de aglomeração ou ficar na porta de lógica aquelas filas enormes, né, mano? Então bora ficar esperto e já fazer a sua reserva online. Caso contrário, é quase certo de que fiquemos sem Playstation 5 pelo menos até o início de 2021. Então é isso, jovens, eu passei bem rápido, tá, pra deixar vocês antenados e por dentro de todas as mudanças que tá rolando. Sobre a Microsoft eu acredito muito que isso vai acontecer também, tá, até porque é uma parada meio global, tá ligado? E eles tão fazendo isso por causa da pandemia, pra evitar aglomeração e tal. Então se a Microsoft tiver um pouco de bom senso também, ela também vai fazer isso, certo? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho